Eu vou fazer uma transação, gente, ó, a gente acabou de chegar no café Ah, agora eu vou fazer um tipo assim, ó Gente, quem amou a transição? Será que ficou boa? Deve ter ficado uma merda Acabou de montar tudo o café Bem lindo, bem pimposo Bem pimposo Enfim, ontem a gente teve um aniversário de 15 anos do Léo E hoje a gente vai andar de trem sozinhas Olha, a Boff nunca andou sozinha e eu nunca andei de trem Então a gente vai ir pra Arica... A gente vai pegar o trem pra Novo Hamburgo e lá os meus tios e a Amanda vão nos buscar pra ir pra Arica Feliz aniversário, Amanda Pra festa de 15 dela, feliz nível, Amanda E a música é de transição Porto Alegre me tem, não me leve a mal A saudade é demais É lá que eu vivo em paz Porto Alegre é demais Gente, não posso gravar muito porque é assalto e afins, né? Já separou do Luiz E a gente conseguiu passar o tri, graças a Deus E agora a gente tá indo pegar o trem A gente não sabe nem os horários, mas a gente tá indo Mas eu vi que essa mochila tá pesada A MegaBet descobriu as caminhadas Tá, e também do nosso lado tinha uma senhora que fez xixi nas calças E aí, tipo, sempre que ela meio que ia voltar E aí quando ela foi, outra pessoa foi sentar E daí a moça dela falou Não, tá mijada Tá mijada E dava, tipo, pra ver o líquido do xixi E dava pra sentir o cheiro Tanto que a mulher saiu do lado dela por causa do cheiro E a gente continuou do lado Do lado É que a gente tava em pé, né? É, que tipo, a gente conseguiu sentar Só que daí chegou uma moça com uma bebê E daí a gente deu o nosso lugar, né? Porque a gente é, gente E o cara que eu gravei que eu fazia, tipo, uma semazinha Ele cantou pra Thais, que eu não consegui gravar Ele falou do meu tênis da Shopee Chegamos na Amanda, que é no interior do interior Esse é o tipo da cidade, interior da cidade rural Essa é a Serena Eu não conhecia a Serena ainda Não Não Olha, eu tô ali Eu tô ali, ó É de 2020, vocês foram Agora A Amanda tá com a agenda muito lotada Então agora Ela almoçou e já saiu Porque uma hora ela tem unha Daí, tipo, às três, ela tem cabelo Então a gente só vai encontrar ela de novo agora na festa Então a gente vai ficar aqui na casa dela Primeira, meu! Quer dizer, de terceira, no caso Mas gravando Foi de primeira Tá, assim, ó Aí eu não trouxe o papel do aniversário E a Amanda me deu um conjunto e um vestido dela pra eu provar Aí, olha, esse é o conjunto Opção número 1 Em cima eu gostei Só que embaixo, olha Fica, tipo, aqui, ó Fica meio Uma nuvem Ficou ridículo, olha Parece que, olha É, no joelho E também tem essa saia Que eu usei ela no aniversário ontem de noite Eu acho que eu vou com ela Porque tá, ela é bem curtinha, assim Mas é que a outra ficou larga atrás, né? Agora são 5h52 Vão ser 6h, né? Óbvio Estamos atrasadíssimas Mas eu tô com o top da Amanda Minha calça da Amanda Casaco da Amanda Inclusive ele ficou enorme Falta meia hora Então a gente não tá atrasada Mas a gente tá atrasada Porque a gente tem que arrumar Salgadinho e tal E tudo bem com vocês Estamos indo Pro aniversário É isso, a gente tá indo A Amanda já tá lá E só falta a gente na real, né? A gente tá meio atrasadinhas Estamos indo E hoje estarei com vocês No meu canal Falando tudo E vários assuntos Tchau O que tem é queijo O que tem é a sua torrada? Queijo Queijo Tchau 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 Conta vida Muito sucesso Conta com a mãe O irmão da Amanda Tipo o meu primo Começou a tocar E ele se empolgou E ficou muito tempo E a Amanda ficou brava Oi, Boxsters Boxsters todos De meus presentes Estamos derrotadas, né, tia? Oi, amor Estamos mesmo Morto A série dormia A gente tava dormindo aqui da tarde E a série botava a bunda na nossa cara Se virava em cima da gente E ela ficava chorando também na porta Bom dia Eu tô parecendo Sei lá Tô um caco, né? Tô horrorosa Eu pareço Morning Nossa, olha esse croissant, gente Olha esse croissant Semana farroupilha Daí, tipo, aqui no ensino Tem os piquetes e tal E aí o pai da Amanda Trabalha com isso Ele é músico, né? Tipo meu pai Aí ele vai lá tocar no Coisa Galdério Aí vai ele E aí, minha tia A gente vai ficar em casa Eu fui na Expo Inter Que é um negócio bem, né? Típico E... Ah, eu achei um saco Eu detestei É, não é meu naipe É, deixa eu mostrar o café da manhã Barra almoço Banquete Fino, né? Olha, derretidinho Dá uma voltinha Oi Boa lá Boa lá Bota aqui E bota ali o seu pezinho A Thay embaralhou que nem a cara dela o negócio É tudo amarelo Tudo amarelo Eu só tenho amarelo A brincadeira do lembra quando É tipo, tu fala Ah, lembra quando Pararam Então é só conversar mesmo É Gente, olha a minha unha da Catarina Taurinho Catarina Taurinho Eu gosto da Cate Cate São íntimas Quimbão Quimbão Vai, Tati Quimbão, vamos quimbão A gente ficou Uma hora mais ou menos Criando uma história Imaginária na nossa cabeça Começou com um menininho que tinha câncer Aí depois não era câncer Era porque ele tinha comido uma bolinha de gude E aí Um cara desconhecido dá muito dinheiro pra ele Ele abre várias franquias da empresa Ele fale Distintor Ele fale Ele descobre que na verdade ele realmente tem um câncer E esse cara não quer mais dar dinheiro pra ele Aí ele... O cérebro dele por causa do câncer é afetado na sala E ele começa a falar como foca E quando ele começa a falar como foca Esse cara que negou dinheiro pra ele pela segunda vez Ele falou Não, tu é louco Tá falando igual foca Internou ele numa clínica psiquiátrica E lá ele conheceu a Cleo Que era uma guria louca de lá Que vinha a pessoa E eles se aproximaram muito Só que ela tinha... Ela imaginava a irmã dela Tipo assim, imaginava Porque não era de verdade E aí ela fala Não, eu quero que tu case comigo E com a minha irmã imaginária E ele fala Não, eu vou casar só com uma de vocês E daí... Então você tem que se matar Uma tem que sobreviver Só que como ela era fruto da cabeça A Anastácia, né? Que era a irmã imaginária Era fruto da cabeça da Cleo Ela se mata Ela se mata pra conseguir matar a irmã E aí... Ele vai no enterro da Cleo Ela que se matou E descobre que na verdade Ela realmente tinha uma irmã chamada de Anastácia E aí eles casam Descobrem que a Anastácia é uma louca possessiva Tem o cara em cativeiro Porque ela tinha muitos filmes dele A Cleo se materializa em formato de espírito O cara terceiro Ele estava em cativeiro, né? E aí ele tenta matar a Anastácia Só que daí a Cleo se materializa E fala Não, vocês são... Vocês me traíram, óbvio, né? Porque esse era o amor da minha vida E essa era minha irmã Mas... Eu quero que os dois sobrevivam Então vocês não vão morrer E daí ela vai e mata os dois E aí eles vão pro inferno E os três viram o trio do inferno Anastácia estava grávida Aí esse bebê nasce Que é o Ricardo IV E fica com quem? Com o vô dele Que era o cara que deu dinheiro Pra... Pro... Porque ele descobriu que eu paro Explora a parte do pai Explora a parte do pai O protagonista da voz de Foca Era filho Do que deu dinheiro pra ele Só que ele não sabia, né? E aí a Anastácia tinha um ex-noivo Que traiu ela com a Cleo Aí ele enrola a criança E bota de chão Pra trabalhar na empresa dele Que é a Shein Eles começam a colocar o terror Lá no cara, né? Pra se tingar E você vê na parede da mansão Você não é o Ted Largou a Shein Porque a Chopita não mais crescida Então ele pegou esse dinheiro Que ele achou no copre Não era? É Ele pegou o dinheiro que ele achou no copre E comprou a Chopita E comprou a Chopita Que a Chopita também faliu Porque ele vendeu todos os dinheiros Pra ajudar o vô dele Que tava de surdia E ele voltou a vender balinha no poço Que nem o pai dele Agora a gente se arrumou um pouquinho Tipo, a gente já chegou a se maquiar A gente trocou de roupa A gente ainda tá fedorando A gente ainda tá sem banho A gente ainda tá sem banho A gente já chegou Ó, ó A Patinha dele Olha o meu visual A gente comendo isso aqui A gente passou a tarde A gente comendo, tipo, besteira, sabe? Aí eu falei assim, ó Ai, tô com vontade de comer Mas eu não tô com vontade de comer nada dolhoso Assim, porque a gente passou a tarde Comendo coisa oleosa Aí ela Querem matar a menina Aí eu falei Sim Serena Ela tirando Ela tirando Foi somente de cabelo Estamos comendo a comida saudável Não oleosa Que a gente falou Eu deixei um abraço na Ana Muito exato Eu abrajei a cabeça dela Aí a gente fez abraçar E ela pegou a minha cabeça Assim Bom, gente Agora acabando o final de semana Divertido, diferente Do aniversário da prima Amanda A gente tá indo pra Novo Hamburgo Pegar o trem Pra levar umas meninas muito queridas Aqui que é a Aninha e a Thay Rio Grande do Sul Araricagem Beijo Beijo Gente, estamos prontos arrumados Saindo da casa do Luiz Pra ir no show E agora vocês vão acompanhar tudo Com a gente Sobre o show do Serginho Moá Chegamos Chegamos nesse lugar maravilhoso A gente tá comendo as frutinhas do Flericó com o Garfo A gente tá comendo as frutinhas do Flericó com o Garfo A gente tá comendo as frutinhas do Flericó com o Garfo Suiga A gente tá comendo as frutinhas do Flericó com o Garfo A gente tá comendo as frutinhas do Flericó com o Garfo